Eu andei por essa terra de merda quando não era moldada Eu guiei meu império, velho e sem graça Eu fiz no céu lindo jardim, que virou capim e se tornou um monte de mato Eu fiz os rios parafins, que virou balão, paraíso para os ratos Os ratos, os ratos, os ratos, os ratos Me chamam de rei dos ratos, rei dos ratos Meu cálice é feito de barro, mal moldado, inacabado Me chamam de rei dos ratos, rei dos ratos Minha comida é lava, minha bebida é água Água infectada Água envenenada Pobre chuva que cai de uma maneira mais rápida Que enferruje a minha maldita coroa de lata Pobre chuva que cai de uma maneira mais rápida Que enferruje a minha maldita coroa de lata Obrigado por assistir! O que é isso?